Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de lâminas de faces paralelas e de óptil plano. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Na figura, representar um feixe formado por dois raios de luz monocromática, um azul e um vermelho, que se propaga junto pelo ar, em uma direção definida pela seta R, e incide no ponto P sobre uma lâmina de faces paralelas, constituída de vidro homogêneo e transparente. Então, a gente já sabe, antes de continuar lendo o problema, que quando esses dois feixes de luz, o azul e o vermelho, incindir na superfície de vidro, eles vão sofrer refração, tá? Aí ele fala assim, após ultrapassarem a lâmina, os dois raios de luz emergem separados e voltam a se propagar pelo ar. Sendo NA e NV os índices de refração absolutos do vidro para as cores azul e vermelha, respectivamente, e sabendo que o índice de refração do azul é maior que o índice de refração do vermelho, A figura que melhor representa a propagação desses raios pelo ar, após emergirem na lâmina de vidro é... Então, como a gente sabe, no dióptro plano, ou lâminas de faces paralelas, o raio de luz, quando ele incide na superfície dióptrica, ele sofre desvio. Então, ele vai sofrer um desvio na primeira face e depois um desvio na segunda face. A gente pode afirmar que, quando esses raios de luz incidem em uma superfície dióptrica e volta ao meio de origem, ou seja, ele foi do ar para o vidro, quando ele voltar para o ar novamente, ele vai sair paralelo à direção e ao sentido que eles incindiram. Se eles vão sair paralelo, a gente pode dizer que a letra E está errada, a letra D está errada e a letra B está errada. A resposta fica entre AA e AB. A única diferença dessas duas situações é que, na letra A, o vermelho sofreu maior desvio que o azul, e na letra C, o azul sofreu maior desvio que o vermelho. Para a gente responder a essa questão, a gente tem que lembrar da decomposição da luz branca ao passar num dióptro, do ar para o vidro, por exemplo. A gente sabe que os comprimentos de onda mais próximos do violeta vão sofrer maior desvio do que aqueles da cor vermelha. Então, na nossa situação, como eu tenho um raio azul e um raio vermelho, o raio azul vai sofrer maior desvio. Se ele vai sofrer maior desvio, a gente pode dizer que quando ele incendia aqui, ele vai vir para cá. Já o vermelho vai sofrer menos desvio, então ele vai vir para cá. Então, no meu gráfico aqui da dispersão da luz, a gente vê isso nitidamente, que o vermelho sofre menos desvio do que o azul. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.